Opinião com Quirino Ribeiro Bem, minha gente, eu estava lendo um livro de uma filósofa russo-americana, Aya Hand, ela que foi fugitiva da Revolução Russa, chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920. E em 1920 ela escreveu em um livro uma frase escrita assim, o tempo passa, tranquilo, normal, passa para quem? Porque ela dizia em 1920, quando você perceber que para produzir, precisa obter, você para produzir, alguém tem que autorizar, e normalmente esse cara não produz, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno, por influência, muito mais do que pelo trabalho, e que as leis nos protegem deles, pelo contrário, eles são protegidos por você. Quando perceber que a corrupção é recompensada, a honestidade se converte em auto-sacrifício, aí você pode afirmar, dizia ela, a filósofa Aya Hand, sem temor de errar, você pode afirmar que a sua sociedade está condenada. Isto ela escreveu em 1920, são passados 95 anos hoje. Aí eu pergunto, e o que mudou? Nada, absolutamente igual ao que ela escreveu em 1920, se vê hoje em 2015. É isso aí, minha gente, um abraço, e eu volto amanhã, se Deus quiser, sempre em nome das reunidas. Um abraço, até lá.